Jesus 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 On Saints Jesus 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 Se você não é novo, se você não é forte, vamos fazer mais grande, quando você não vai. Se você não é novo, se você não é forte, vamos fazer mais grande. É tu, é tu, é tu. Se você não é forte, vamos fazer mais grande.